Bom dia, pessoal! Estou aqui no sítio. Gente, tem um calor aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso pezinho de caju, com cajuzinho. Eu vou mostrar aqui, ó, os cajus que já estavam adorecendo. Ó, tem vários cajus, gente. Uma delícia esse caju vermelho. Olha, coisa mais maravilhosa. Ali embaixo, ó, tem uns bichinhos. Acho que as galinhas já vieram bicar, ó. Arrastando no chão, gente. Eu vou mostrar o tamanho desse pé. Aqui, ó. Tamanho do pé. Esse é o nosso pé de caju. E eu vou mostrar o caju de pertinho aqui agora. Ó. Esse caju docinho. Olha que maravilha, gente. Só que tem umas galinhas que estão soltas. E ela já veio aqui, ó. Já achou o caju. Ótimo pra fazer suco. Eu gosto de comer ele cortado em rodela. Daí, eu corto ele em rodela e como com sal. Uma delícia. Olha. Esse é o nosso pézinho de caju, gente. Ó. O caju vermelho é bem bonito. Ó, tem vários cajus no pé. Uma delícia. Aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso pé de caju. Tem vários cajus produzindo, mas esse aqui é o que tá perto da casa. Que é o galinheirinho. Esse galinho tá ali. O galo. Tá espantadinho ali. Porque a gente tava tentando prender uma galinha que tá pro lado de fora. Então, gente. É essa maravilha, ó. De caju. Que a gente tem aqui na nossa propriedade. Tem uns lá em cima, uns de lá em cima. Tem que pegar com uma haste grande, né? Que a gente consegue pegar os que estão no alto. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Ó, o nosso pé de caju. Vou dar a volta aqui. O nosso pé de caju com os cajus já... Já amadureceu bastante, né? Que agora começou a sair mais. Eu vim mostrar pra vocês. Essa belezura que Deus nos deu. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós aqui no sítio. Porque sem a mão de Deus, sem o olhar de Deus, gente, nada prospera, nada produz, nada cresce, nada frutifica, né? Então, isso aí são os frutos da nossa bênção. Benção que o Senhor tem nos dado aqui no sítio. Maravilha. Mais uma vez, umas transficadinhas aqui pra vocês, tá bom? Oi, pessoal. Aproveitando pra mostrar pra vocês também aqui, ó, as galinhas que a gente já tem aqui no quintal. A gente fez um trocadinho simples aqui, ó, pra elas aproveitar a grama. Já tinha um monte de grama. Já tinha a casinha antiga, a gente tinha aqui, das galinhas. Aqui está as galinhas. São oito galinhas e um galo. Era dez com o outro galo, mas o galo brigaram e um matou o outro, porque eles roubaram a tela. Aí um matou o outro. E aí, gente, eu vou mostrar o ninho das galinhas. Aqui é o lugarzinho delas dormir à noite, em pulera. Vou mostrar o ninho que eu achei aqui. Não sei se tem galinha no ninho agora. Aqui eram meus abacaxi antigos, ó. Os abacaxi saindo aqui, mas não sei se elas vão deixar. Gente, olha o ninho que eu achei aqui, ó. Olha aqui. Cheio de ovos. Gente, eu nem contei. Vou deixar elas chocar ali. Vou contar agora com vocês. Em três, seis, nove, doze, treze, quatorze ovos. Não sei se elas vão botar mais. Contei catorze, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo fazer mais novidades pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.